Estudantes de escolas públicas estão debatendo temas importantes como o racismo e respeito ao próximo. Tudo de forma lúdica e através do teatro de bonecos. O cenário fica pronto rapidinho e as atrizes se preparam para dar as caras por sobre a cortina. O teatrinho de bonecos já vai começar. Não estou preparado? Sim! É o Grupo de Cultura Popular e Teatro do Instituto Federal do Ceará. Através da magia e o encanto que a antiga brincadeira de criança provoca em quem está do outro lado do palco, eles levam a arte e educação para dentro das escolas públicas estaduais. O Grupo Parafuso de Teatro traz o espetáculo A Menina e o Gênio das Lamparinas, uma sátira sobre os padrões de beleza impostos nas pessoas. A menina e o Gênio das Lamparinas, ela fala sobre uma menina negra chamada Rosângela, que ela enfrenta a ditadura da beleza branca. O projeto, que começou há quatro anos, traz no roteiro temas sociais diretamente ligados ao comportamento das pessoas. Educação, relacionamento, inclusão. Com o desafio de escrever peças criativas e um final nem sempre feliz, mas fundamentalmente transformador. Propósito da arte? A arte tem um poder revolucionário nisso tudo. E a gente, um espetáculo infantil, infanto e juvenil, que fala sobre questão racial, religiões afro-brasileiras, eventos importantes que aconteceram no nosso estado, como a gente aborda na Menina e o Gênio das Lamparinas. E isso tudo sendo apresentado dentro de uma escola, que é um espaço transformador, revolucionário, é muito importante. Ao todo serão 14 apresentações até esse mês de março. Eles vão se apresentar em shopping centers, em teatro, mas principalmente nas escolas, onde começa a se aprender sobre tudo. Um choque de realidade que desperta a atitude sobre o papel de cada um de nós para respeitarmos as diferenças. Teatro da vida real. Promover a igualdade social, o desenvolvimento social e principalmente a reverberação da cultura popular dentro dessas escolas. É uma linguagem muito acessível, é muito mais fácil aprender através da música, através do teatro, através da arte visual. Ela chega mais fácil, por isso que muita gente acha a arte muito perigosa, porque ela é questionadora. É a arte ensinando a aprender como construir um mundo melhor.